Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em mais um vídeo do FIFA Ultimate Team A gente tem aqui outro desafio de grandes confrontos no SBC, no Squad Blue Challenge Desafio de montagem de elencos, DME, tem 48 nomes diferentes, enfim A gente tem aqui Leicester e Atlético de Madrid, Barcelona e Juventus Leicester e Atlético de Madrid é a partida de hoje, Barcelona e Juventus é a partida de amanhã E aqui Estudiantes contra Atlético Nacional e United contra o Underlet da Bélgica Essa aqui é a partida pela Liga Europa, beleza? Então vamos lá, vamos tentar fazer os desafios aqui A gente vai ganhar 5 pacotes, um por cada desafio e um pacote por ter completado todos E a gente abre aqui no final do vídeo, beleza? Vamos lá, um jogador do Leicester, um jogador do Atlético de Madrid Jogadores da mesma liga no máximo 6, classificação no time 80, entrosamento T5 Mano, o que mais importa é entrosamento, velho Se o entrosamento for baixo, beleza, classificação a gente se vira Vamos lá, a gente tem alguns jogadores aqui do Leicester A classificação tem que ser 80, né? Então vamos pegar o Drinkwater aqui, bem na marca mesmo, 80 Então vamos lá, eu peguei o Drinkwater e o Correia aqui A formação tá ajudando bastante também, né? Esse 4-4-2 aqui é bem simétrico Então ajuda bastante a montar o time Jogadores da mesma liga no máximo 6 Se um time de futebol tivessem 12 jogadores Daria pra fazer 6 de uma liga, 6 da outra e tava tudo certo Significa que a gente pode tranquilamente completar esse time aqui Com os jogadores dessas duas ligas E aí o entrosamento fica show também Beleza, o lado de cada da liga acho que tá bem de boa Agora é só fazer aqui do lado da Premier League Tá, eu fechei o time aqui A gente tá com 85 cravadas de entrosamento Isso porque eu tô improvisando o Lucas Leiva aqui na meia esquerda Mas a classificação ficou justamente em 79 Só pra me punir pelo que eu falei que o problema é o entrosamento O problema não é a classificação, né? Eu botei o Sainá improvisado aqui agora na lateral esquerda O entrosamento, a classificação foi pra 80 Mas o entrosamento caiu pra 84 É pra me punir mesmo, né? Ah, mas aqui ó, eu troco o Lucas Leiva com o Drinkwater E tá resolvida a parada Beleza, vambora Vamos lá, Barcelona e Juventus Um jogador de cada time 4 jogadores no máximo do mesmo país Classificação e entrosamento é o mesmo do último desafio Então vamos lá procurar primeiro os jogadores de cada um dos times Tentar fazer uma maracutaia aqui Pior que se Alex Vidal 77 vai cagar Mas vamos completar aqui e depois a gente vê Tá, jogadores no meio do país 4 já é o máximo Bom, então vamos lá Aqui eu acabei fechando com dois jogadores da Juventus Eu comecei com o Neto E acabei tendo que colocar o Benatia aqui depois Pra poder dar entrosamento pro Neto E o Benatia também tem um overall alto Que compensou essa galerinha abaixo do 80 Aqui, principalmente o próprio Alex Vidal Aqui Mas eu tenho uma cópia do Benatia Eu tenho uma cópia do Coman aqui Então os dois melhores jogadores, digamos assim, desse time aqui Eu tenho cópias, então não tem problema de eu usar nesse time aqui Beleza? Então vamos lá, mais um desafio feito Jogadores do Estudiantes do Atlético Nacional Mínimo 2 Ou seja, eu posso usar 2 do mesmo time se eu quiser Não precisa ser necessariamente um de um time e um do outro Jogadores raros no mínimo 4 Não tem overall nem restrição de qualidade Ou seja, ouro, prata ou bronze O meu desafio é 95 Tá, primeiro eu tenho que ver se eu tenho jogador desse time, né mano? Tá, eu tenho esses 3 jogadores desse time aqui, mano Tenho esse atacante do Estudiantes aqui Eu tenho esse atacante do Atlético Nacional E o goleiro do Atlético Nacional Eu acho que dá mais jogo eu colocar o goleiro do Atlético Nacional Porque ele também é argentino, né? Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Vamos ver, lateral esquerdo da Liga Argentina Eu só tenho esse Será que tem algum zagueiro do mesmo time? Pior que eu tenho, mano Galvan Olha só, que maravilha Mano, aqui é tudo Liga Argentina e tal Então dá pra usar, acho que esses bronze aqui, né? Vou até improvisar um cara ali Boto outro aqui, ó Eles já são argentinos mesmo Já vão ter química alta entre eles já Maravilha Filhão, vou improvisar você aqui Porque você é argentino E também tem entrosamento com o meu zagueiro ali Ah é, do ataque eu tenho esse cara aqui já, ó Tô dando molinho Só botar um meu campo colombiano aqui e já era Ah, mano Tem jogador raro Pode crer, ó Jogadores raro, mínimo quatro Eu saí tacando os papelão aqui de bronze, mano E esqueci que tem quantidade de raro, né? Só tem dois raros aqui Tá Então eu troco esses papelão da Argentina aqui Tá, já tenho três raros aqui Ô, maravilha É o que mais tem aqui, ó Vou colocar até o chará aqui, ó Esse aqui é o chará de todo mundo Aí, ó Fechou, mano 99 que ficou Tem que ser 95 Perfeito, mano Vambora Vamos lá Vamos completar aqui agora, então Manchester Contra Underlet Um jogador do United Um jogador do Underlet Seis vacinalidades Classificação Entrosamento Esse é o mais difícil, né? Mas será que é muito difícil? Vamos ver Eu tenho um jogador do Underlet Que é esse aqui Só tem posição pra um atacante nesse time Beleza Vamos ver se eu tenho jogadores de meio campo aqui da Liga Belga, mano Não importa o time Só tenho dois Bom, pelo menos o bagulho de nacionalidade mínimo 6 Tá maneiro já, né? Porque tem um polonês, um belgo, um francês Tá bonito o negócio, hein? Olha, tem um cara aqui Mano, que nacionalidade é essa, velho? Haiti, velho Veja só você, hein? Será que esse maluco 65 vai cagar com a classificação ali, mano? Esses caras aqui tão cagando também com a classificação Mas vambora, mano Vambora A gente compensa do lado de cá do lado do United aqui, mano Ó, de entrosamento aqui eu acho que dá pra gente se virar, mano Entrosamento tem que ser 90 A gente mete um cara do United aqui do lado esquerdo E faz um lado Premier League ali boladão Ó, nacionalidade no mínimo 6 a gente já tem A gente tem 6 jogadores Cada um tem uma nacionalidade diferente Eu improvisei Tô improvisando um Valencia que eu tenho aqui Do lado esquerdo Agora, moleque Agora que são elas Ah, acho que o overall não vai dar não, hein? Acho que o overall não vai dar não, hein? Mano, eu sou muito burro, né, velho? Eu tô esse tempo todo o vídeo Fiz todos os desafios praticamente com a Facecam Tapando o bagulho lá em cima de classificação e de entrosamento Mano, eu sou um retardado mesmo, na moral Eu sou um idiota, mano Eu peço perdão por isso Mas tá aqui, mano Consegui me completar Tive que usar o Dereali O Cuquelã, a Valencia, o som do lado de cá Pra compensar a galera que eu tive do lado de lá Meu Deus Mas tá aí Grande Confontos Grande Confontos Confontos Completo Vamos lá, mano 5 pacotinhos pra abrir E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto